Eu vou e eu vou e esse ano eu sei que vou Meu Deus do céu se o Senhor tiver me ouvindo Eu estou sentindo o meu peito a grande dor A noite pertei minha vida, um ente querido Que sempre esteve comigo e nunca me abandonou Em dia de dezembro dessa data ainda me lembro As onze horas que a notícia chegou Estava lá em casa juntamente a meu irmão Recebi uma ligação que na hora me abalou Eu atendi e perguntei quem tá falando Meu pai chorando dessa forma me falou Meu filho amado, nós lutamos demais Mas o meu velho pai infelizmente nos deixou Naquela hora a água no olho correu O corpo esmureceu e a força das pernas acabou Sentei na cama tentando acreditar Fui aceitar a notícia que chegou Seu Floriano, homem excelente e bondoso Mesmo idoso, muitas pessoas de dor Era imenso seu coração E a sua geração sempre lhe adivinou Suas brincadeiras eu jamais vou esquecer O velho ABC que muitas vezes ele cantou O homem de verso, rimas e muita charada Caia na risada escutando o Senhor Ainda recordo no meu tempo de infância Quando era criança o Senhor me ensinou A ser honesto, derrame e de respeito Foi desse jeito que os seus filhos ele criou Naquele dia que o Senhor foi internado Pra falar a verdade, quase que nós não suportou Foi mais uma vez o Senhor corria a perigo Pensava comigo, o que será do meu amor Naquele hospital, às vezes ele me olhava E perguntava, meu filho, aonde eu tô Aquela pergunta doía meu coração E com razão, muitas vezes a gente chorou Naquele dia até a parte o homem fica um nome Seu glóriano, bonito nome deixou Seu filho e neto, amigo e família Sei que vai lembrar do Senhor com muito amor Sei que é difícil, mas vamos aceitar E conformar, porque Deus é sábado Naquele dia até a parte o homem fica um nome Que infelizmente só a saudade ficou Seu glóriano partiu pra eternidade E aqui na terra só isto foi a saudade E os bom momentos que a gente compartilhou A sua alma hoje mora no céu E a sua imagem gravada em um papel Também seu velho chapéu que sempre acompanhou Ver alguém partindo não é fácil Minha gente é um sofrimento difícil de suportar Mas infelizmente isso é regra da vida Essa hora tão doída Nós precisamos passar Não há dor maior do que perder alguém querido Olha meus amigos, não é fácil aceitar É uma dor que nos machuca por dentro Em alguns momentos chega a faltar o ar Foi o que eu senti Foi o que eu senti quando meu lago partiu Me veio um vazio difícil de explicar Antes de morrer Algo ele tentou dizer Sem entender Mãe começou a chorar Ele partiu ao lado de minha amor Maria E com minha tia que também estava lá Naquele momento Naquele momento Jesus Cristo me levava E pai chorava tentando acreditar Rapidamente a notícia foi espalhando Seu Floriano acabou de se acabar Partiu da terra uma pessoa excelente Que infelizmente nós não pôde evitar É que é difícil mas Deus é sabido E o meu avô Hoje está em um bom lugar De cinco irmãos Da terra de Apatio 3 Estou julgando em vez Pra gente poder cuidar Foi muito difícil Passar esse momento Essa agonia Me machuca por dentro Eu fiz essa canção Pra lhe homenagear Tchau 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 Tchau